Eu acredito que o STJD, analisando o fato como se deu, venha a punir o esporte com relação à perda de pontos. Se isso acontecer, vai ser uma surpresa muito desagradável. O regulamento da competição é muito claro. Quem dá causa é punido. Quem deu causa foi o Vasco. Quem iniciou a ação que fez com que houvesse a indevida, a equivocada, a também merecedora de reprimenda e invasão dessa parte externa do gramado, vamos dizer assim, foi a conduta dos jogadores do Vasco. Você falou aí, quem dá causa é que tem que ser punido. Vou fazer aqui o advogado do outro lado, até para o torcedor entender. Mas o jogador foi comemorar o gol, tá bom. Ele provocou a torcida, provocou a torcida. Não justifica a torcida, invadiu o campo, né? Aí é que tá, realmente não justifica. Não tem tanto que aqueles torcedores que invadiram devem ser identificados e devem ser criminalmente responsabilizados. Existe essa ficção que foi criada há muitos anos na Justiça Esportiva Nacional de responsabilizar o clube por uma ação que é feita por pessoas que não têm vínculo nenhum formal com o clube. Uma coisa elementar no direito é que para você atribuir responsabilidade a alguém, ou ela pratica a ação ou pratica em nome de alguém. A partir do momento que eu sou um diretor do clube, que eu sou um funcionário de um clube, que eu sou o presidente de um clube, eu tenho um vínculo jurídico com o clube. O torcedor é um cidadão que não tem vínculo. Muitos nem sócios são. Então, já se criou uma saída que se mostrou, na verdade, pouco efetiva. Há anos que se punem as equipes por atitudes praticadas por torcedores, quando eles não têm, na verdade, representatividade jurídica nenhuma em relação à instituição. Então, dentro dessa linha, também é um princípio que eu vou procurar ser bem, o mais simples possível. No direito penal existe uma ciência que é a criminologia, na verdade, uma ciência complementar ao direito penal, que estuda o comportamento do criminoso e da vítima, e das vítimas também. E existe uma vítima chamada vítima provocativa. E um exemplo bem simples. O cidadão está em casa, no seu terraço, com a família, chega uma pessoa da rua, entra e disfere uma ofensa à esposa do dono da casa. O dono da casa, numa reação de segundos, pega uma arma e atira nele. Poxa, é motivo para matar alguém ter a sua esposa recebido uma ofensa? Não é. É desproporcional. Mas quem deu causa, quem ofendeu? A reação foi desproporcional. Mas a causa foi quem agrediu. A partir do momento que a comemoração, até o ato da comemoração em si, tudo bem, realmente. Não havia... Se tivesse parado por ali, eu não entenderia como sendo esse início da ação delituosa praticada pelo jogador do Vasco. Mas quando ele exorbita, quando eles exorbitam, quando genitália é balançada para a torcida, até aí, pô, faltou a educação, tudo bem. Mas o tênis e a cadeira, naquele momento, alguns torcedores já estavam pendurados no alambrado e o cidadão achando pouco aquilo ainda joga uma cadeira. Então, é o auge da provocação que foi correspondida com a ação equivocada, com certeza, mas que foi pontual, que não colocou em risco os jogadores, que não danificou a praça esportiva, não derrubou o alambrado. Tinha total condição do jogo acabar. Então, esse enredo criado, que se mistura os assuntos, uma parte das pessoas focaram muito na invasão. A invasão é equivocada. E lançaram, com isso, um debate sobre as torcidas organizadas, que é um debate seríssimo, importante, mas de uma complexidade muito além do futebol. É um problema de segurança pública, é um problema de educação, é um problema sociológico. Então, pegaram essa história e dizem que a torcida do esporte invadiu o gramado. Não foi a torcida do esporte que, inadvertidamente, decide invadir o gramado. Houve uma sucessão de fatos que levaram a isso, que foi uma ação equivocada. Tem um assunto do perder ponto, não perder ponto. Eu vou esticar ele um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria perguntar a você duas coisas. Vocês averiguaram, porque eu vi aquela invasão umas dez vezes, e você deve ter visto também. Foi um cara que correu, deu uma pesada, o portão escancarou. O porquê de tão frágil aquilo ali, se é que tava fechado, né, Léo? Porque eu não acredito que uma pesada quebre um cadeado. E que pedra da gota serena foi aquela que o policial levou, que o cara disse, rapaz, jogaram aquela pedra. Eu conheço futebol há alguns anos, em campo de futebol. Ali, pra mim, eu disse na hora, olha, é impossível o cara levantar uma pedra daquele tamanho e jogar. No mínimo, foi um pedaço do muro que caiu e alguém pegou aquilo e jogou pra frente. Vocês identificaram por que o portão foi tão frágil e aquela pedra foi de onde? Existe um normativo que faz com que áreas, portões, nos quais ambulâncias possam vir a transitar durante o jogo, não fiquem fechadas de uma forma que dificulte justamente uma urgência abertura. Então, a forma de fechar aquele portão é com um cadeado simples ou com um anteparo simples. O certo mesmo é que aquele portão nem cadeado tivesse, porque no momento de uma necessidade grave de uma ambulância sair, imagine, um jogador se fere, lesiona a coluna ou tem uma concussão séria. Quando a ambulância vai sair com quem tá a chave, o cadeado trava, então não pode. Por isso que não foi tão difícil. Mas também veio a efetivação da polícia militar, que em menos de 40 segundos repeliu quem tinha entrado. E a questão daquele bloco, que não era nem uma pedra, nem um bloco de concreto, aquilo não foi arremessado. Foi identificado que tava justamente posicionado em algum local, era como se fosse alguma... tava sustentando algum... não sei se alguma tampa. Aquilo não foi jogado. Essa justificativa do bloco de concreto, o clube vai apresentar também. Não foi, não tem como, não tem força que jogasse o bloco de concreto daquele. E se tivesse jogado... Só se fosse um incrível Hulk, viu? É, ia matar alguém, né? Porque aí não tinha como. O negócio daquele não tinha como escapar. Olha, eu tô recebendo agora a informação aqui, Leonardo Lacerda. Departamento Jurídico do Esporte deu entrada com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o julgamento do caso sobre a invasão de campo de torcedores na partida contra o Vasco pela 35ª rodada... Deixa eu ver aqui, que eu pulei aqui sem querer. O Departamento Jurídico do Brunegro entende que o julgamento na próxima quinta-feira irá influenciar a última rodada da Segundona com jogos valendo o acesso marcados pra domingo. Então o Esporte tá pedindo o adiamento do julgamento. É porque eu tava olhando também lá no Rio de Janeiro, a galera tá comemorando os pontos. E aí eu vou entrar nesse assunto com você. Por que o Esporte pode perder pontos? Aí é que tá. Essa possibilidade vem dessa interpretação do regulamento que é de que diz que quem der causa a um evento similar a esse é punido. Então, naturalmente, a narrativa vinda do pessoal do Vasco é que o Esporte deu causa, quando na verdade a causa não foi dada pelo Esporte. A ação de alguns torcedores foi consequência da agressão, do arremesso da cadeira, do jogar do tênis, dos gestos obscenos em direção à torcida. Quem deu causa foi o Vasco. A reação do Esporte, da torcida do Esporte, de parte da torcida foi equivocada. Mas se não tivesse havido aquele tipo de comportamento, aquela agressão, aquela tentativa de agressão à torcida, não haveria invasão. Tanto que não tinha havido até que isso acontecesse. A torcida se agitou, correram para o alambrado, se penduraram, mas ninguém tinha entrado. Aconteceu de arrombar depois do que eu acabei de colocar e as imagens mostram isso. Então, é lamentável ver essa tentativa de alguns que fazem o futebol, principalmente nesse eixo do Rio de Janeiro, mais uma vez querer usar do regulamento distorcendo o que está escrito para se beneficiar. Eles realmente comemoram já esses pontos, mas eu quero crer que o STJD vai agir com base técnica. A conduta numa infração, numa infração penal, numa infração disciplinar, tem que ser avaliada conforme a sua realização. Então, não é tão simples dentro do mundo do direito, você julgar uma determinada cena e uma pessoa não técnica bate o olho e condena. Não, foi isso. Um cara devia ser preso, condenado, morto, cadeira elétrica, mas não é assim. Tem que entender passo a passo quais foram as ações e as motivações que levaram àquela conduta. O STJD suspendeu os dois jogadores por 30 dias. Isso foi bom para o esporte? O Wellington... Eu acho que para o esporte é indiferente, na verdade. Me parece muito mais até uma reação que pode ser usada para justificar um caminho mais duro. Não tinha como não suspender. De certa forma, está na súmula até colocado. Não é um álibi bom para o esporte dizer, olha, se não fosse nada, os caras não estariam suspensos? É, eu até estava... Eu ia chegar nesse momento do meu raciocínio. Quando você perguntou, eu pensei mais na parte esportiva, desportiva, né? Da disputa. Porque para a gente não jogava mais com o Vasco. Enfim. Mas dentro dessa questão, a súmula, que foi alterada inclusive pelo árbitro... No outro dia, depois, ele fez um adendo à súmula, mas o que estava escrito lá denota é que quem deu causa foram os atletas, no Vasco. Então, se foram punidos é porque cometeram uma ação que merece uma reprimenda. E, com certeza, compatibilizando essa questão disciplinar da punição com o artigo que fala sobre a perca de pontos quando se dá causa ao não término de uma partida, o Vasco não pode pleitear esses pontos. Ou melhor, pleitear pode. Mas o esporte não deve perder esses pontos. E, num julgamento 100% técnico, o esporte ganharia esses três pontos. Porque não foi o esporte que deu causa. Quem deu causa foi o Vasco. E o esporte é responsabilizado por essa ficção, que também não é o normal. Você responsabilizar... Por exemplo, você tem o seu programa e um convidado comete um delito ou uma infração qualquer durante o seu programa. Eu faço aqui uma fala que atinja a honra ou a dignidade de alguém. Você não tem nada a ver com isso. Não é porque eu sou seu convidado que você vai ser solidário, responsável na minha ação. E no futebol, não. Se responsabiliza a torcida como se naquele momento cada torcedor fosse o presidente do clube. E isso não está dando certo, porque continua acontecendo os mesmos episódios lamentáveis de violência no futebol.